Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Astrolato de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, como a maioria de vocês votaram mano, vamos jogar na Fiorentina Foi esmagadora né a opinião de vocês aí Vocês pediram né, pra eu ir pra Fiorentina e disseram o porquê, eu gostei disso né Não teve discussão mais, vocês falaram né, o porquê de eu ir pra Fiorentina Também a galera que pediu pra eu ficar na Roma, falou né, o porquê pra eu ficar na Roma Mas como a maioria votou pra eu ir pra Fiorentina, como a minha vontade também era de ir pra Fiorentina Optei logo por ir, sem pensar duas vezes, beleza? E antes de começar, deixa eu mandar os saldos aqui pra vocês Queria mandar um salve aí pro Pedro Lucas, mano, tamo junto RL Evolution, Evolution, não sei se eu estou errado Wendell Lyra, Jonathan Souza, Headplayz, Dash, TheGames, K1007, Iago TheMaster, Wellington do Passinho Adriano Júnior de Souza, Camila Aparecida e JB Gameplay, Bandeira E se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo Bom, estamos aqui então né mano, Fiorentina, vamos começar uma nova jornada na nossa carreira Hoje vamos enfrentar aí o Dinesi, Bolonha, Benvento, Genoa E como vocês podem ver aqui no nosso grupo tem Alta Sarai, Leipzig e Barcelona no grupo da UEFA Champions League Até aí, há dois anos que eu sou profissional, essa formação aí é meio doideira né Por ter vários meio campos ali, mas a Itália tem disso né, de ter essa formação aí De ter vários meio campistas né E bora lá mano, começar aqui nossa nova jornada na Fiorentina O sucessor de Salah mano, Mohamed Salah Peguei logo a camisa 74 né, pra homenagear o Salah Porque ele jogou na Roma e na Fiorentina né, só que ele foi ao contrário, ele começou na Fiorentina e depois foi pra Roma Eu fui ao contrário né, comecei na Roma e fui pra Fiorentina Quem sabe mais pra frente ir pro Liverpool também Seria uma coisa bem da hora né Bora lá então mano, nosso time tem o Lezerini, Germain, Pezzella, Astori, Gonzalo, Abdou, Giacati, Zaponara, Matias, Vettino, Tino Costa, Zequini, Mauro Zárati, Babacar Só conheço Mauro Zárati mano Aí o Gonzalo ali Mas quem, Saponara também, Tino Costa, Tino Costa já tava sumido hein cara Jogadores conhecidos aí Mais antiga mano E galera, deixa nos comentários se vocês gostam também dessa qualidade aí Ela fica um pouquinho mais nítida Porém, ela tem umas linhas né Às vezes ela costuma aparecer umas linhas aí E ela fica meio, pelo menos fica menos embaçada né Fica menos embaçada pra assistir Mas tem algumas linhas que aparecem de vez em quando Vou mostrar pra vocês quando apareceu E como tá de boa né Acho que como fica 30 fps e aparece umas linhas Ó lá Tá vendo como é que aparece umas linhas de vez em quando? Então deixa nos comentários pra ver se vocês querem assim ou a qualidade anterior Vocês que decidem mano Assim pra mim ficarei melhor né Não sei, é vocês que assistem, então é vocês que falam pra mim aí depois Bora lá então mano, eu vou começar em casa nesse estádio Mas esse estádio vai ser maneiro de pra caramba de jogar Inclusive eu gostei dele né, pra mim é o meu estádio favorito Isso é só termo em Frank aí Da Fiorentina cara Bora lá então mano, quando eu entrar eu volto nessa partida contra a Udinese Beleza era a peça que eu vou entrar agora Ih, vai ser no lugar de quem? Provavelmente se entrar antes né É isso mesmo, babacar Olha minha aparência aí mano Gostaram do cabelo mano? É o Charal Vou mostrar pra vocês já já hein Primeiro vem cruzamento Olha só, vou mostrar pra vocês como é que está Minha aparência aqui Ah, botei o cabelo do Charal né Olha só Vocês gostaram mano? Se gostaram deixa nos comentários pra eu saber A gente ficou top, maneiro Ficou maneiro o cabelo mano Ficou maneiro Deixa eu fazer a Thumb aqui Beleza, bora lá continuar Acho que ficou top Cara, deixa eu falar que eu nem sei a cor da minha setinha pra esse jogo Mas tá aí, final do primeiro tempo E vamos lá pro segundo Olha que jogada, olha só mano Me tiraram dali E o juiz não vai dar nada Que isso mano Então não, não espera falta Sofreu a falta ali E quem vai bater é quem? Cruzou De cabeça Que isso se eu faço hein Ia ficar muito bem na fita cara Ia sofrer a falta e ia fazer o gol hein né Causando uma boa impressão aqui na Fiorentina Olha só o cara tirou É tiro de meta mano Que isso Fez uma jogada limpinha ali Quase que eu Boa Belo passe Batiram aqui mesmo e tá lá mano Quem jogaram da Fiorentina e já um gol na minha estreia Quem esperava aí? Eu não esperava mano Você reserva e fazia já Um gol Na estreia mano Caraca, tá aí Belo gol mano Tá aí galera Nem pedi essa bola pra mim O cara ia passar 1-1 1-0 em cima do Odinese Fazendo uma bela estreia Espero que o treinador reconheça hein cara Vou me colocar como titular já na próxima rodada Eu já tô mostrando para o que vem hein Tá aí 1-0 Ó que jogada Cheguei de novo Olha só mano Esses gols de pau um pouquinho mais fraco Ele vai enrolar ali Acho que ele ia tocar O cara vai enrolar Boa Enrolou mas Olha só E é nossa É nossa Isso Caraca mano Não esperava Sério mesmo Fazer um gol Saiu Matias Vintino Entrada do Tomovic Será que sai um gol de cabeça? No finalzinho Gol de cabeça Que isso mano Me mandando a torcida Ativersário a calar a boca O Daceler tava Lá no cantinho Da Odinese Tá aí mano Mais um gol Cara Mais um gol A gente tá muito monstro A gente tá muito monstro A gente tirou direitinho O goleiro cara Meu Deus do céu mano Tá aí É gol do estreante É gol Do novo Jogador Da Fiorentina É gol Do sucessor do Salah mano E tá aí Aos 79,90 Cheguei Pra dar vitória pro time da casa A gente dá uma bela arrancada Nesse campeonato aí E com isso Tirei sete e meio Mano já estreando Fazendo um doblete Melhor jogador da partida Beleza Mesmo com a minha atuação O técnico decidiu me colocar no banco Creio que No início É muito difícil eles colocarem A gente como titular Mesmo a gente fazendo uma boa partida Nem no rumo estrela Atracou Era monstrão Acontecia isso né Mas infelizmente Pegamos a setinha azul Mas vamos ver o que vai dar Né cara Bolonha É um time chato de se enfrentar É E vamos lá mano Partiu aí Jogo fora de casa Nosso primeiro jogo fora de casa Aí no Campeonato Espero que o time se dê bem de novo Em cara O que eu notei da Fiorentina É que eles marcam muito bem né Cara Fecha o meio campo Não passa quase nada Mas em questão da zaga Tem que melhorar um pouco Geralmente O problema da zaga No estrela é Muito forte né A maioria dos times que eu passo A zaga não dá conta São poucos os times né Mas Vamos lá Até lá galera Gol do Mauro Zárate No finalzinho do primeiro tempo Gol ali Bem chorado Mas foi mano Gol é gol hein E tá valendo Porque a gente tá Dá pra ver que a Fiorentina mano Tá brigando aí por Por liderança né cara Dá pra ver a garra deles É muito diferente da Roma Eles são consistentes né No silo No jogo Eles são consistentes mesmo Percebi que o forte é o cruzamento né Eles cantei O time continua assim então né Já que foram dois gols já De bola aérea Beleza galera Acho que eu vou entrar agora Os 67 minutos Vamos ver aí No lugar de quem Badels Então vocês que Meia direita Vamos ver É o meio esquerdo né É que ele tava jogando a direita Só que o técnico inverteu então Ok vamos lá Aqui de fora da área mesmo Olha só a bola Foi subindo Subindo e subindo mano Vai dar adiantado com a R2 Mas eu percebi que o cara tava vindo ali né Ua que passe Ah era Olha só a assistência quase Mas o passe era pro outro maluco Olha só Que isso mano Esse goleiro tá inspirado hoje hein Vamos lá Vou cruzar pra área ou não Voltou Caraca Stoll Trabalha muito bem a bola Olha só dentro da área Bateu Caraca Zeckini Zeckini Mano os malucos jogam muito bem Cara Sinceramente eu tô Tô prevendo coisas boas Pra esse time aqui Nessa temporada hein Olha só no finalzinho Pegada do Bolon Tira pelo amor de Deus Alteider É falta mas Os Luís mandou seguir Vou voltar aqui mano O time tá precisando de mim aqui atrás É a defesaça do goleiro mano Segura Nem sei quem é goleiro né Acabei esquecendo Mas tá aí mano Belo jogo da Fiorentina Ele seu resultado mesmo 1x0 O do Mauro Zarat Eu ainda fui o melhor jogador mano Como assim Bugado hein Poxa 6 e meio Veideira Veideira Não entendi Essa foi injusta hein Cara Foi injusta Não entendi porque eu fui o melhor jogador Eles eram o mesmo líder E sendo o melhor jogador da partida Ainda tô No banco Acho que agora é provável Pela setinha Cara Essa setinha tá me matando Mesmo jogando bem Ela persiste em aparecer Eu acho que esse rumo Estelato Ele tem menos né Da setinha Tipo Menos condição física Em questão daqueles números lá Tá ligado Isso aqui é uma coisa Que pode me ferrar Nesse rumo estrelato Mas vamos lá Creio que Isso não vai persistir Mais pra frente né A habilidade de atitude Ajuda um pouco Na Na condição física Então quando eu melhorar Até lá Acho que a gente vai ver Uma evolução muito boa Tipo Em questão da setinha Mas vamos ver O tempo dirá Eita lá galera Que time é esse cara A jogada que eu programei Na minha cabeça O cara fez hein Olha só Deixaram o Badeld Sozinho E bateu muito colocado Não tinha como Pro goleiro E tá lá Aos 17 minutos 1 a 0 Que dizer desse time Essa Fiorentina é muito boa Beleza agora Vou entrar no finalzinho Do primeiro tempo Isso é bom No lugar do Jamie Baez Provavelmente na Numa lateral aí Não Centroavante velho Caraca Pois bem Vamos lá Olha o passe em profundidade Mas tá em impedimento Tino Costa O passe em primeira instância Era pro cara Tá passando por trás de mim Só que aí Programação Olha essa roubada Não foi falta Vai Tocou pra mim Direita então Ah mano Que isso time Bem com a setinha azul Pé direito Arrubada de bola Insana Meu terceiro goleiro Fiorentina Em três jogos Galera Tá no nível Estrela ainda Não mudo nada Sempre joga uma estrela Antes que comece Olha só Cara passaram Liso E tá aí 2 a 0 Nesse jogo Da Fiorentina Que Início de temporada Da Fiorentina Que tá merecendo Olha só Roubada de bola Quase Tá merecendo Resultado Liderança Por enquanto São os líderes da Itália Que jogada Aqui mesmo Pé esquerdo Bateu muito reto Na direção dele Nem viu o gol Só viu Caraca Mas A pancada Foi forte O goleiro nem viu A cor da bola Nossa Que passe Olha o pé esquerdo Não era pra bater Assim não Achei que ele ia bater De pé direito De novo Perdi uma oportunidade Grandiosa Marcar o quarto gol Olha só Uh Passo Cara o time Tá roubando Muita bola Caraca A Fiorentina Jogando muito Praticamente Esse jogo todo A gente foi A gente sufocando A Bolonha O Ben Vento Perdão Olha só De cabeça No finalzinho A gente sufocando O jogo E os caras Não passavam Do meio campo Normalmente A Fiorentina Ficava parada E os caras Não passavam Ou seja A zaga Tá ali no meio campo De novo Levamos a nota De melhor jogador Com 6,5 Sendo o melhor jogador Nas três Partidas Nas primeiras Três partidas Em todas Até agora Da Fiorentina Beleza galera Jogo contra o Geno Agora Fora de casa E de novo Essa setinha Persistindo É a terceira Partida seguida Igual na seleção Brasileira Na temporada passada A gente fez Três jogos Com a setinha Ruim E pelo visto Vai ficar assim Pelo enquanto Vai ficar assim Um bom tempo Vamos lá Jogo contra o Geno Agora Depois a gente joga Contra o Queiro Verona Pra finalizar E ele tá jogando De lá De meia esquerda Se eu não me engano Vamos lá Lá então Partida contra o Geno Fora de casa Esse é o meu primeiro jogo Como escolar Porém Escalado Escalado aí No lado esquerdo Vamos lá O que a gente consegue Fazer aí Com certeza A Fiorentina Veja de uma forma Diferente agora Pelo fato de eu Estar em campo Desde o início Mas vamos ver Nossa Que jogada Nossa O cara tinha espaço Todo pra fazer A jogada dele Agora deu mole Badeld Esse maluco Joga fácil O Badeld Estou de longe Acho que é ele Não Agora foi O Ramadoui Mas esse maluco Que joga aí No meio campo Estou mitando Mais uma jogada Da Fiorentina Achei que ele ia tocar Na hora Ele cruzou Pra quem está Atrás de mim Estou no Maruzarat Ele mesmo Ainda só de cobrimento O goleiro está fora Do gol Que defesasse Mas O goleiro Cochilou ali Nossa Ele estava andando Mas conseguiu recuperar Ele na hora Ele conseguiu recuperar Ele deu isso de cabeça Gol dos caras O cara está procurando Muito fazer gol de cabeça E finalmente saiu Está aí Edenilson 1x0 Para a Genoa O cruzamento do Camisa 9 Pegou em cheio Está no meio do gol E está aí 1x0 Para a Genoa Está chegando de novo De cabeça A goleiro Falou demais Agora Falou feio Está aí Para a Genoa De novo 2x0 Caraca Agora vai ser difícil De empatar Só que tem possibilidade Ah cara Cruzou debaixo das pernas Nunca mais Está aí 2x0 Falha do goleiro A Genoa Chegando de novo Vai cruzar Olha só Bruno Gomes Isolou Provavelmente eu vou sair agora Do jogo Joguei muito mal A bola também não chegou cheia Para mim Tive poucas oportunidades Mas nem saí Com a verdade Meideira Mas estou jogando mal Estou jogando mal Mas provavelmente O técnico quer que Eu tento resolver o jogo Mas jogando naquela posição Se a bola não chega em cheio Para mim Não vai fazer nada não Esse era até aí Terminando a partida 2x0 para a Genoa Nossa primeira derrota Nossa primeira partida Que a gente sofreu o gol E perdemos Está aí Os caras mereceram ganhar mesmo Tiveram mais conclusões Beleza O equilíbrio aumentou Para 87 Resistência 84 Resposta Que é reflexo Foi para 76 Precisão de drible Para 81 A precisão aí Que é a mais importante Por enquanto Foi para 82 Está indo bem A precisão de drible Eu não vou precisar muito Beleza Eu não fui incluído no time Pelo fato de eu ter tirado 5,5 no último jogo E a setinha persistiu de novo Com a setinha roxa Bom Olivier Chan Entrou no time aí O novo estreante E vai estrear aí Bom E permanecemos aí Em terceiro Na verdade a gente era líder Mas antes de ser líder A gente estava em terceiro Então Continuamos em terceiro Livre após essa derrota Todo mundo ali grudado Com 9 pontos Vamos lá Simular esse jogo Contra o Kiev Ver quanto é que vai ser Espero que a gente vença Bom Foi um empate né 1x1 E o Napoli Pegou a liderança Fui escalado Caraca mano Esse setinho azul de novo Tá difícil de jogar mano Se o Napoli é o líder agora A gente tem que dar 250% mano Pra gente ganhar essa partida aí Vamos lá Bora lá então galera Enfrentar o Napoli Na nossa casa Espero que seja maior de partida Não vou deixar essa setinha Limitar a gente não A gente já fez um gol né Aqui na Fiorentina Com a setinha azul Porém Como centroavante né Foi oportunismo mais Podemos valorizar aquela chance Os caras chegam de novo Ao mesmo tempo que o nosso Ataque aéreo é forte Nossa defensividade aérea é fraca né A gente toma A gente sofre muito com o ataque aéreo Do time adversário O time tá começando a bobear hein Pode isso não Tocou Deixou na cara do gol E só fazia mano E deu uma adiantada a mais Alguém bate pro gol Pelo amor de Deus Tem mal o Zarath Toquei Deixou na cara do gol só fazer Uuuuuh Defesaça do goleiro mano Belo chute Aí de cabeça Sobe pra ninguém E tiro de meta Javi Gensherini pro Milik De novo mano Cabeceio Os caras estão buscando gol assim mesmo hein Olha só que sobra Sobra do Mauro Zarath E tá lá mano Tá lá dentro é Mauro Zarath mano Nossa que sorte Mas a bola sobrou E não pode desperdiçar né E tá aí 1x0 em cima do Napoli 1x0 em cima do Napoli Olha só o cara tocou errado O maluco roubou ali Assistência indireta ali do Olha só mano Nem sei quem é esse maluco aí Acho que é Badelds né Tava no lugar certo hein cara Possa duro ali pro Mauro Zarath Não desperdiçou E tá lá mano 1x0 em cima do líder Esticada pro Mauro Zarath Nossa que jogada E foi falta Meu Deus do céu Pedalou bonito hein E era pra levar cartão Pelo fato de ser o último zagueiro Mas o juiz É meio bobo né Ele mesmo pra bola Mauro Zarath Oitini Caraca mano O Filipe Raicevic Pegou errado na bola Ainda bem hein Mas que jogada Da Napoli Olha o Gensherini Pro Raicevic Caraca mano Pra terminar aí O primeiro tempo Um belo jogo até agora Jogando dos dois lados Só que a Fiorentina Teve sorte né Na execução Boa jogada Do Mauro Zarath Tô sozinho Mas não tô mais Toquei pra alguém Mas tô travado Perdi essa oportunidade De ter feito alguma coisa melhor Boa Pelo passo do Mauro Zarath Vou cruzar hein Não é nada Pé direito Só não Não acredito que eu fiz isso Caraca mano Só puxar pra cima de novo Mas não ia dar Chute horrível Jogada pro Tini Defesaça do goleiro mano Salvando Nossa de novo Jogada pro Lorenzo Tini Bate pro gol Bate pro gol mano Ah bate pro gol Caraca mano Que susto Boa Vamos rolar um pouquinho aqui Aqui estão vindo no Sangue nos lá Pra gente tirar a bola de mim Que estão com pressa Mas eu quero enrolar Nossa que jogada Meu Deus do céu Tem que ser gol Nossa Não dá Peraí mano Quem sabeu por que De ele ter chutado assim Nunca saberei Nunca saberei Ai ai Que deideira hein Tá bom Fiz uma bela partida Dependei Sai do jogo Mas foi uma bela partida Com a setinha azul Não me limitei né mano Não me limitei a isso Minha mente foi maior Que meu físico nesse jogo E consegui ajudar o time aí Pra vencer O líder do campeonato mano Boa Tirei os 6 e meio hein Mais que merecido mano Maruzara diz que com certeza Foi o melhor jogador Peraí se era fiscalado No jogo contra Juventus E essa setinha galera Não tô acreditando Deixa eu dar uma olhada No negócio aqui Caraca Minha condição física é 4 mano É por isso que Fica muito pra baixo A setinha Minha condição física É negativa né cara Caraca Eu podia ter colocado Aumentado isso No início do rumo a estrela Fudei muito mole Caraca cara Eu preciso Exatamente Aumentar Mais habilidade de atitude Lá que vai me ajudar Porque senão Se o rumo a estrela Vai ficar morto Eu não vou conseguir Fazer quase nada né Em jogos Mano Sempre tem alguma falha Eu vou criar o jogador Sempre fico boado Com essas coisas Próxima vez eu vou aumentar O meu físico Porque mano Não dá não cara Vai ficar jogando Com essa setinha Pra baixo da hora não Vai me quebrar mano Todo jogo vai ficar assim O que eu vou fazer Aí gameplay fica ruim E tal Tá bom Pelo menos somos líderes mano E próximo vídeo aí Tem jogo contra a Juventus Somos titulares E vai começar a Liga de Campeões Então não percam Vai ser um videão Mais do que foi hoje E espero que o time Continue assim Nessa consistência Porque eles jogam muito bem Então é isso galera Muito obrigado Por ter destacado Do seu tempo até agora Ao ver esse vídeo E é nóis Valeu Falou E até a próxima Fui Até mais Até mais